E o Sistema Guanaré de Comunicação faz essa homenagem especial a todas as mulheres de Caxias. E agora nós estamos aqui para conversar com a Ana Maria, que é presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas que aqui no Centro São Francisco de Assis atua como educadora social. Primeiro eu gostaria que você falasse para a gente do início da sua atuação realmente. Como é que você inicia a sua atuação nesse campo? Sempre é voltado para os direitos da criança e do adolescente? Sempre é nesse campo que você atua? Bom, a minha caminhada inicia dentro da igreja, já trabalhando como catequista lá no início. Depois eu passo a vivenciar ainda mais profundo a missão com as crianças e adolescentes. Hoje eu atuo dentro da nossa igreja como coordenadora estadual da Infância e Adolescência Missionária, que é uma pontifícia obra que trabalha a missão de ajuda e evangelização de crianças e adolescentes. E aí, como educadora social, é recente a sua atuação ou você já vem fazendo esse trabalho há algum tempo? Vindo aí dessa atividade com as crianças já na igreja, fui convidada a estar como educadora social aqui no Centro São Francisco. Já estou há quatro anos, vou fazer quatro anos agora que estou aqui nessa obra social da diocese. E aí assim, fazendo esse trabalho de educar socialmente nossas crianças, ajudar elas nessa vivência dentro da nossa sociedade. Hoje você está à frente de uma, digamos assim, de um setor importante que é o CMDCA. O CMDCA é um conselho que trabalha exatamente a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Quando você faz a parte prática, você está aqui na atuação, fazendo a diferença também na comunidade, junto a crianças que vivem uma vulnerabilidade social, esse trabalho é ainda mais prazeroso para você? Ah, sim, com certeza. A partir desse trabalho com as crianças, aqui no Centro, na igreja, também passei a vivenciar lá no CMDCA como conselheira, hoje estou como presidente. E aí lá a gente luta por isso, por essas garantias de direito das nossas crianças e adolescentes. É onde tem toda essa gratificação, né? De poder lutar por elas concretamente e em busca de políticas públicas para que elas possam ser bem atendidas no nosso município. Você se sente uma mulher realizada do ponto de vista de estar fazendo aquilo que realmente gosta de fazer? Eu costumo dizer que aqui no Centro, a minha atividade na igreja e agora trabalhando também na defesa das crianças e do adolescente, é o que Deus poderia me proporcionar diante da minha vida aqui na Terra. Então, eu sou muito realizada e faço isso com muito amor e carinho. Eu não sei o que seria da Ana Maria hoje se não tivesse essa área para atuar, porque é algo que é gratificante, mas também restaurador. Porque a partir do momento que você vê as crianças e adolescentes vivenciando os seus direitos, sendo ali respeitadas e tendo suas garantias ali sendo respeitadas, é muito gratificante, sim. Qual o recado que você deixa às mulheres? Principalmente, porque pode ser que você esteja também falando para mulheres que ainda não têm um direcionamento ainda no campo de atuação para atuar. E aí eu queria que você deixasse um recado aí para todas as mulheres. Realmente, qual é a sua mensagem para todas elas neste momento de homenagens a todas elas? Nós mulheres é dizer que nós podemos. Se nós queremos, nós podemos. Basta a gente se identificar, ver qual é o nosso dom, buscar qual é a nossa visão que a gente quer defender, qual a área que a gente quer atuar e lutar para isso. Lutar porque aos poucos a gente consegue. E hoje a sociedade dá essa abertura também para nós mulheres, para estarmos e dizermos que aqui estamos e que nós podemos fazer a diferença. Então, vá à luta. Não fique aí esperando chegar o dia, não. Talvez o momento seja esse, a hora seja agora. Então, corra atrás que dá certo. Muito bem. Obrigado. Falamos aqui com a Ana Maria, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também é educadora social. Vílio Massilva com imagens de Tiago Assis para o Sistema Guanaré. Obrigado. Obrigado. Obrigado.